Oi, pessoal! A Maria vai comprar o material escolar! Olha aqui, pessoal! Oi, Maria! Maria, vamos comprar seu material? Oi, pessoal! Tudo bem, pessoal? Oi, papai! Fala, eu vim com... Material escolar da Patrulha! E o que mais você vai comprar? Fala, é o meu material escolar! Material escolar! Ai, meu amor! Olha a Sky! Mostra pro pessoal a Sky! Que lindo, gente! Vamos comprar as coisas da Maria? As coisas da Maria? Olha só! Que lindo! Vamos lá! Perdeus! Vim! Cuidado! Vim! Vim! Tudo bem! Vim! Gente, a Maria quer tudo, menos o material escolar da Barbie. Ah, é igual a sua, gatinha. Não pode pegar, tá bom? Não tá bom. A gente veio comprar o avental da Maria. Ela vai levar o da Sky. Não solta, não. A Maria tá no chororô, né, Maria? A Maria tá no tinta guache. Tinta guache. E o que mais? Tinta guache. Tinta guache. Guarda tinta guache. Olha, gente, o carrinho da Maria tá cheio. Fala o que mais, papai? A gente vai pegar os adesivos. Pessoal, ela pegou um adesivo da Patrulha. Olha, que demais. Mostra pra eles os seus adesivos. Quem que tem na Patrulha? Mostra pra eles. Que demais, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. o que que você achou agora pessoal mostra pra eles a borracha da sky e do robo a linda maria muito linda né filha o que você comprou agora baldinho de areia vamos procurar o papai quem você está procurando procurar o papai e aí 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 e aí